Já encontrei aqui o Kardec do Jerimum, dá um alô aí pra galera Kardec Tem a galera do LHC de Campinas, tem o pessoal do Garou, o Fernando Guiço que tá por aí Lab? Depois você passa aqui e me dá o seu recado Ah, a próxima palestra é do Lab, então fiquem de olho aí, continuem assistindo Guardem o lugar nas cadeiras que vai ter Eu sou membro do Calango Hacker Clube e aí hoje eu vim falar desses animais fantásticos Mas primeiro eu vou falar de onde eles habitam, começando por aqui mesmo Eu fui tentar explicar lá em casa o que era a Campus Party O pessoal me ouve falar de Hackerspace o dia inteiro, todo dia, então pra mim foi fácil Eu falei, ah, o que é a Campus Party? Campus Party é tipo um Hackerspace, só que do tamanho do estádio Pra vocês que estão aqui e talvez não saibam o que é um Hackerspace Talvez eu tenha que fazer a explicação inversa Então o que é o Hackerspace? Ah, é tipo a Campus Party, só que numa sala Mas dura o ano inteiro Como assim? Isso aqui é uma foto Depois o galera ali vai me ajudar com a claridade ali, cobrir, porque a foto ficou um pouco escura Mas nessa foto aqui eu acho que dá pra ter uma noção do que acontece no Hackerspace Isso aqui é uma primeira encarnação do Calango, vamos dizer assim, quando a gente tava ali no parque da cidade Logo ali E aqui o que vocês não estão vendo é o Léo Pimentel Aê? Usando um berimbau que ele adaptou pra colocar uma pedaleira de guitarra e fazer um som de heavy metal Então ele pega o berimbau e faz um punk louco com a banda dele E ele fez essa adaptação com a ajuda do pessoal lá do Calango Ao mesmo tempo, enquanto ele tá lá fazendo a sonzeira dele animal Tem uma criançada pichando as paredes, botando a nossa logo nas paredes Tem um cara ali atrás programando O outro tava ali usando um ferro de solda Então o Hackerspace é um pouco isso, acontece tudo ao mesmo tempo agora Não tem ninguém jogando, mas poderia Eu tava vindo pra Campus Party, pra mim a Campus Party é uma coisa assim, né? É um evento hacker, assim, da gente brincar, programar e tudo mais Mas o Uber pergunta assim Você vai lá jogar o quê? Não só isso que a gente faz, a gente faz diversas outras coisas E não é só a gente, né? Eu falei aqui de outros Hackerspaces no Brasil Mas tem Hackerspace no mundo inteiro, né? Hoje em dia existem mais de mil no mundo inteiro Abertos, ativos, funcionando Eu tive o privilégio de visitar alguns deles Então aqui em cima é o pessoal de Nova York, do Resistor Ali à direita é o pessoal do Garoa, em São Paulo Aqui embaixo é a gente lá no Calango, nossa turma E aqui em Washington, no Hack3C Então no Brasil inteiro, aqui a gente tem o Kardec, do Jerimundo, de Natal Então vocês forem procurar, se precisarem achar um hackerspace perto da cidade de vocês Ou pra algum lugar que vocês vá Pode procurar na internet, tem o site hackerspace.org Que tem uma lista de todos os hackerspaces do mundo E lá já diz, se tá ativo, se não tá ativo, vocês podem visitar E é fantástico, vamos lá E como é que começou isso? Essa história de hackerspace começou com os primeiros hackers Nos anos 60, quando começaram a inventar os computadores Começaram a surgir aquelas máquinas gigantes dentro das universidades E aí o pessoal que botou uma grana pesada pra botar o computador lá dentro Era muito cuidadoso com a máquina, né? Então tinha muita regrinha Ah, você só pode usar em tal horário Você não pode fazer qualquer coisa Tudo tem senha E aí os primeiros hackers questionavam muito isso Não, cara, esse computador é uma coisa maravilhosa Vai mudar o mundo Mas só se as pessoas tiverem acesso a isso Então tinha muito essa ideia de que a gente precisa disseminar esse conhecimento Rafael Então, a partir disso, derivou toda uma ética hacker, né? Vocês já devem ter ouvido falar por aí da ética hacker O que é a ética hacker? São justamente essas ideias, né? Os computadores deveriam ser de acesso aberto pra todo mundo A informação deveria ser livre E aí nisso entra as coisas da transparência hacker Os dados abertos, dados públicos Que estão tendo um monte de discussões por aqui, né? Tem o pessoal do laboratório hacker da Câmara Tem vários órgãos de governo trabalhando em transparência Dentro dessa ideia da ética hacker Então é para a gente desconfiar da autoridade E promover descentralização, né? O pessoal às vezes fica sacaneando aí Que o J é o presidente do Calango Mas assim, a gente tem uma estrutura bem horizontal Todo mundo faz tudo Ninguém manda em nada Tem uma certa anarquia Alguns não gostam Mas tem funcionado E o hacker é quem hackeia A figura de autoridade Quando a gente fala de ética hacker É quem tem o conhecimento E quem está fazendo, né? Na verdade é assim Quem faz alguma coisa Quem constrói alguma coisa Tem muito mais autoridade Do que quem dá uma ideia simplesmente, né? E isso a gente usa bastante no Calango A gente vai falar do nosso modelo de gestão daqui a pouco E outra ideia é que Os computadores podem criar arte e beleza, né? O pessoal falava que os computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro Não tem assim, né? Então, nessa época, no começo de tudo Os computadores estavam lá para fazer cálculo computacional Então, as pessoas não tinham acesso ao computador Para poder fazer o que quisessem, inclusive, criar beleza e arte Então, a ética hacker surgiu um pouco também Nessa ideia de poder usar o computador para mais coisas E daí derivam as liberdades do software, né? Todo software é considerado livre Um software é considerado livre Quando ele tem essas quatro liberdades, né? Se você tem liberdade de executar o programa livremente Para qualquer fim Se você pode estudar e adaptar o código fonte, né? Não é um software que alguém te entrega E aí você usa E se falta uma funcionalidade Ou se ele funciona mal Você não tem como saber, né? A gente A ideia do software livre É que você consiga estudar E, inclusive, adaptar Pô, falta uma funcionalidade Vou dar uma mexidinha aqui A liberdade número dois A terceira liberdade É redistribuir cópias, né? Se eu tenho um software aqui Pô, o meu amigo está precisando ali Para fazer o trabalho da faculdade Eu quero poder distribuir isso E entregar para ele E, da mesma forma, Para não aperfeiçoar e liberar É a quarta liberdade Que é uma ideia de que você, assim Se eu mexi no software E deixei ele melhor Por que eu não posso dar ele melhorado Para o meu amigo, né? Então, isso são liberdades Que vieram com a turma do software livre O Stallman que eu mostrei ali atrás É um cara da Free Software Foundation Que concebeu essas ideias E que ele tem trazido aí para todo mundo E aí, nessa onda dos primeiros hackers Por volta dos anos 90 aí Surgiram os hacklabs Os hacklabs Então, era um espaço Em que o pessoal queria praticar Todas essas coisas aí Essas ideias que estavam surgindo aí De como eles acham que a tecnologia Deveria funcionar E como a gente deveria dar acesso a isso, né? Então, aqui É uma ideia, assim Propuseram para o pessoal do Hacklab Um stand de inclusão digital Então, eles queriam Ah, faz aí um stand de inclusão digital E aí, nessa ideia De usar a tecnologia Para fazer a arte e tudo mais Eles quiseram mostrar O que é a inclusão digital Para a maioria das pessoas, né? O que a gente pensa em inclusão digital Tem um computador bonitinho ali Que eu posso chegar aí e usar Mas para a maioria das pessoas Você não consegue chegar Até a tecnologia, né? Então, a ideia dessa instalação artística É que assim Para chegar ali no computador Você tem que atravessar um lamaçal Pular um arame farpado Correr o risco de ser eletrocutado no final É uma coisa bem De luta, assim É uma coisa bem assertiva De confronto De mostrar Expor o que não está funcionando na sociedade E essa coisa que surgiu na Europa Por volta dos anos 90 Aí, no início dos anos 2000 O pessoal nos Estados Unidos Começou a olhar essas coisas Começou a conhecer isso E fez uma viagem, né? Chama Hackers on the Plane Em 2008 E foi conhecer os Hacklabs na Europa E trouxe essa ideia para os Estados Unidos Nos Estados Unidos, ela chegou assim Uma coisa bem mais leve A ideia já é assim De você Tem muito menos a história do enfrentamento De questionamento Mas É uma coisa que já Tem ainda raízes na ética hacker Então, isso aqui é essa ideia de sejam excelentes Um com o outro É uma ideia assim É uma regrinha Que eu vou mostrar mais pra frente ali Do Hackerspace em São Francisco Mas é uma das coisas que permeia o Hackerspace E o que que tem no Hackerspace? Os Hackerspaces Mais ou menos nessa época A gente tava falando aí De disseminação Dessas coisas maravilhosas aí Da internet das coisas E tudo mais E o Hackerspace começou a ser Um ponto de encontro Para os makers Então assim Eu passava a ter um espaço Onde eu poderia encontrar Talvez uma impressora 3D Talvez uma CNC A CNC Eu costumo dizer que é o inverso Da impressora 3D A impressora 3D Ela faz as coisas Colocando o material E a CNC Ela faz as coisas Tirando o material É uma máquina de corte E é uma máquina de Depositar material E aí Então Nessa história A gente veio dos Hacklabs Dos Hackerspaces E começamos a ter então Makerspaces E aí a ideia já é um pouco Bem mais livre assim De você ter a possibilidade De fazer e fabricar o material Mas sem estar preocupado tanto Com essa coisa da ética hacker e tal Alguns autores até Colocam isso como Numa linha temporal assim Hacklab Hackerspace Makerspace Como se As coisas fossem evoluindo Nesse sentido E no final Tivessem as startups E tudo mais Mas eu acho que não Assim Na minha concepção Os Hackerspaces E os Makerspaces Eles convivem muito bem E aqui em Brasília Mesmo a gente tem casos De um e de outro Aos montes E no centro de tudo isso Eu gosto de colocar o Arduino Quem aqui já usou o Arduino? A galera manja Do lado de casa Concentrou mais Legal O Arduino é essa plaquinha Que você Pode programar Isso é uma coisa muito legal Que você consegue dar Uma existência física Para o seu software Isso é fantástico Porque você Está lá programando É tudo uma coisa Muito abstrata Quando você está fazendo Uma maquininha Um robozinho Com o Arduino Aquilo fica muito mais concreto Você vai lá Os pinos são numerados Então assim Eu vou jogar No pino 13 Aqui para acender Eu jogo um valor No pino 13 Eu consigo ver Como se o meu código Viesse para o mundo físico É muito interessante E isso é uma plaquinha Que é barata É voltada para quem Nunca fez nada Com eletrônica Então isso Disseminou bastante O movimento maker E aí começaram A surgir as derivadas O Arduino Ele assim como O software livre Ele tem Ele é baseado Em um open hardware A gente não fala em A gente fala em free software Mas a gente não fala em Free hardware Que daria a impressão De que o hardware É para distribuir É grátis E não existe isso Todo hardware Vai sempre ter um custo Mas o open hardware É um tipo de hardware Que você pode baixar O projeto dele E fazer na sua casa Você compra os componentes E faz como quiser Sem precisar se preocupar Com direito autoral Royalty Essas coisas Você pode fazer Vender Distribuir Fazer o que quiser E o Arduino O modelo de desenvolvimento dele O modelo de financiamento dele É assim Todo mundo pode fazer Um Arduino Só não pode chamar de Arduino Então é isso O pessoal tem o direito Sobre a marca O pessoal da Itália Que criou o Arduino Tem o direito sobre a marca Então só eles vendem Arduino Outras pessoas Vendem outras coisas E aí em São Paulo Surgiu um Severino Porque era um Arduino Com uma porta serial Então a primeira versão Tinha uns códigos loucos Assim S3V3 O cara foi formando S3V3 Severino Não Severino Surgiu em São Paulo E aí no Ceará Foram fazer uma adaptação Para ser mais barato Para distribuir Você vê que a quantidade De componentes É muito melhor Fizeram o Mar Menino Que é uma adaptação Muito bacana Muito simples Com muito poucos componentes Você vê que você Não precisa nem De uma placa impressa Então você consegue Fazer um Arduino Muito simples Com muito pouco material Só que o Arduino Ele traz esse desafio Aqui a gente tem um bocado De comunidade de software E comunidade de software Se vira bem com Slack Ou sei lá Hangouts O pessoal conversa Pela internet E está de boa Quando você começa A desenvolver hardware Isso aí não é suficiente Mais Deixa de ser suficiente Você precisa de alguém Para estar do lado Para falar Cara, esse riozinho aqui Está ligando no lugar errado Você está dando um curto aqui Então eu acho que O desenvolvimento Com o Arduino E a internet das coisas Trouxe muito Essa necessidade De a gente ter um espaço físico Para a gente se juntar Para conseguir encontrar E desenvolver Juntos nossos projetos E qual que é a regra Eu acho que assim O pessoal vai ficando animado Fala Cara, eu quero um hackerspace Vamos fazer um hackerspace Como é que você faz um hackerspace Quais são as regras É igual o Brasil E regra não A regra em São Francisco No noise bridge Essa daí que eu mostrei Você só tem que ser Gente boa Se comporta aí Que vai dar tudo certo Esse cara aqui É o Mitch Altman Ele frequentou o noise bridge E ele fez uma palestra Depois vocês podem procurar Em que ele Apresenta lá O hackerspace dele E no final Ele vem com um saco Cheio de chave Joga no seu céu Quem quiser ir lá As chaves estão aqui Então é esse espírito A gente confia O cara está indo lá Porque ele acredita no projeto Ele não vai lá para zoar É uma coisa de Você saber conviver Isso instiga as pessoas A serem até cidadões melhores A gente consegue conviver melhor assim No Labitat Na Dinamarca Aí vocês vão Ah, mas é a Dinamarca É um hackerspace A regra zero é Não se comporte De maneira que tenhamos Que criar mais regras Só tem essa regra Não começa a afrontar Que a gente vai ter que criar Uma regra Proibir isso Proibir aquilo Não, cara Vamos todo mundo Conviver numa boa E aí não vamos Precisar de regra No Calango A nossa regra máxima É essa daqui Não arranjarás treta Para o próximo Só que o nosso conceito De treta E aí vocês podem Procurar aí na internet A gente fez até um curta-metragem Para ilustrar isso É que o nosso conceito de treta É uma demanda É um projeto É uma coisinha Por exemplo Enquanto a gente começou A criar o Calango A cada dois ou três meses Surgia lá na lista de e-mail Pô, o Calango Devia ter umas camisetas E aí todo mundo Eu quero o G Eu quero o M Pô, mas ninguém ia lá Fazer a camiseta Então a gente instituiu isso daqui Cara, você acha que existe Uma necessidade? Você acha que a gente Deveria ter uma camiseta? Vai olhar quanto vai custar isso Volta aqui e fala assim Galera, 50 conto cada um Vamos nessa E aí pronto A gente consegue Enrolar os projetos dessa forma Desenvolvendo a autonomia também De cada pessoa E acho que isso é muito importante Porque às vezes a gente No nosso mundo Na nossa casa No nosso mundo profissional A gente tem uma posição Que é secundária Cara, o chefe mandou Eu tô fazendo aqui Eu só trabalho aqui, moço No AgroSpace A gente instiga o pessoal A ser mais do que isso A querer tomar pra si A responsabilidade Assumir as suas tretas Pra seguir adiante E aí Na genealogia do Calango Vamos dizer assim Eu gosto de falar Sempre do Garô E do Raul Porque a gente Antes de conseguir Abrir um espaço Pro Calango A gente vivia No saco do Garô Cara, como abre o Hackerspace Como é que vocês fizeram O CNPJ Como é isso A gente vivia lá Perturbando, perturbando, perturbando E eles nos deram muita informação Se vocês forem na WIG do Garô Garô Hacker Club Em São Paulo Vocês vão ver lá Como se faz no Hackerspace Tem um monte de instruções E se você olhar no histórico Ali da WIG Você vai ver O Ebert do Calango Perguntou um dia como era E aí a gente Dei essas explicações pra ele Então Tem um monte de explicações De como faz Mas Quem nos deu realmente Um meio de vir à luz E eu falo assim Então a minha mãe É o Raul Foi o Raul Hacker Club Que é a Karina Menezes Lá do Raul Veio uma vez pra Brasília E eu perguntei Pô, como é que vocês fizeram Porque o pessoal do Garô Falou que tem pro CNPJ Não, cara Bahia não tem nada disso não O cara chegou Alugou uma sala E falou Agora vocês põem dinheiro Na minha conta Senão eu vou quebrar Então precisava A sala disso De uma atitude hacker Então a gente Resolveu tomar coragem Vamos lá Então vamos fazer Ah, é só isso que eu preciso De um cara assim Corajoso Vamos nessa E a gente conseguiu Abrir o nosso espaço Nossa Então ok Por trás disso Tem essa outra dica Que também Veio de lá Do pessoal do Raul Que foi um unlock Hoje é uma ferramenta Que tá com desenvolvimento Meio pra trás Aí tal Tá tendo em questões Aí várias pessoas Quem fez questões pra ela Mas ela é Similar ao Apoia.com E outras tantas De crowdfunding Se alguém souber A Ruby Quiser ajudar A arrumar o unlock Depois você fala Desculpa Ah sim Ele tá falando Eu acho que pra vocês Botarem dinheiro aqui Fiquem à vontade É É É o seguinte O pessoal Deu essa dica Aqui Dessa plataforma De crowdfunding Eu falei Galera Bota dinheiro aí Que eu vou alugar um espaço Eu fui um pouco menos Corajoso Que o pessoal da Bahia Não saia alugando Eu falei Bota um dinheiro aí Vamos lá E na primeira semana A gente já tinha 800 reais De contribuição mensal Falei Cara Aí me deu aquela pressa De que agora Tenho que arrumar um espaço Agora Porque senão vai começar A entrar esse dinheiro Na minha conta Um dia eu vou ter que Explorar pra alguém Então alugamos o espaço E no começo ele era assim Era uma salinha Com a bancada O dono O dono da sala Até me fez esse favor E deu pelo menos a bancada A gente tava no começo do zero Só que não tinha cadeira Não tinha nada Então a gente foi Vamos fazer uma inauguração Então A inauguração vai ser assim Quem vier Por favor Passa ali No Extra No Walmart Sei lá Num hipermercado qualquer Compre uma cadeira de plástico E venha E aí ela ficou assim No primeiro dia então Na inauguração A gente já tinha cadeira Foi legal pra caramba Porque as coisas foram surgindo Assim Foram brotando Isso é muito legal Só que a gente tava lá E falou Cara Ia ser legal a gente ficar aqui Fazendo nossas paradas Tomando uma cerveja Aqui na Campo Espanha também Fica a dica aí Pra organização Mas a gente Não tinha uma geladeira no espaço E aí A gente Vamos fazer Vamos arrumar uma geladeira Vamos Alguém puxou a treta pra cima Que é assim que a gente Faz as coisas por lá E aí O nosso amigo Léo Aquele do primeiro slide Lá Que tava tocando Aquele bem Maneiro Falou Então eu vou fazer uma arte Vou fazer aqui Um cartaz Pra gente começar A distribuir Pedir dinheiro Não sei o que Ele saiu do grupo Pra fazer a arte Quando ele voltou Já tinha dinheiro Pra geladeira Então a gente nunca nem Usou a arte Porque na hora que alguém Falou assim Vamos fazer a geladeira A um já falou Eu ponho 50 reais Eu ponho 50 reais Outro 100 Na hora que ele voltou Com a arte Já tava lá a geladeira E na semana seguinte Ela já tava cheia Porque alguém também Já assumiu a treta Que a gente cheia E de botar Pra funcionar Essa ideia Botamos uma lista De preços aqui Esse papelzinho aqui Era assim Refrigerante De 5 reais De 5 reais Cerveja De sempre De sempre Quando eu falo De hackerspace Mostrar alguns projetos Que nasceram em hackerspace Essa aqui é a BakerBot Essa galera aqui Se não me engano Que eles estão no Resistor Aquele hackerspace Em Nova York Que eu mostrei O projeto nasceu Dentro de um hackerspace Hoje em dia Ele tá meio queimado Não sei se alguém Já viu essa história Por quê? Porque os caras Começaram lá Dentro do hackerspace Ética Hacker Open Hardware Tudo livre Vamos distribuir Quem quiser fazer igual Vem aqui Quando começou a dar dinheiro O mesmo negócio Opa! Agora fechou Agora não tem mais projeto Pra ninguém Eles venderam a empresa E aí agora Estão lucrando Em cima de contribuições Da comunidade Certeio Então pega bem Aqui é o Juca O cara mais da direita É o Felipe Sanches O Juca Ele uma época Isso aqui foi em 2012 Ele lançou A Meta Máquina Que a ideia Era ser a primeira Impressora De baixo custo brasileira Hoje a gente tem outras Tem vários modelos por aí Acho que tem a Estela Tem outras tantas aí Mas o pessoal Que desbravou Esse terreno aí Foi a turma do Garou O Juca é frequentador Do Garou De vez em quando Ele vem aqui Amigo do Rafael, é? É, não tô ouvindo não Mas depois a gente passa O microfone na hora Das perguntas Outro projeto bacana Que surgiu em Hackerspace E aqui é o CCC O Chaos Computer Club É o clube caótico De computadores Vamos dizer assim Em Berlim Que eles fizeram Esse Blinken Lights Eles colocaram Um monte de Refletores de luz Esse prédio Estava abandonado Então eles colocaram Um refletor em cada janela E aí colocaram Um receptor Que na época Não existia internet Assim que nem tem hoje Mas eles colocaram Mas eles colocaram Uma maquininha Para ficar recebendo SMS Mensagem de texto Aí você mandava lá Fulana, eu te amo Ou mandava fazer umas animaçõezinhas Então o pessoal jogou O Pong aqui nas paredes do prédio É um projeto super legal E mais recentemente Essa mesma galera Do CCC Conseguiu desbloquear O S8 Acho que era o S8 Que tem um sensor de íris E aí os caras conseguiram Descobriram que assim Você tira uma foto Não precisa nem sair muito de perto Eu daqui no Thiago Que eu tiro uma foto Do olho dele Colo uma lente de contato Em cima da foto E apresento pro celular Eu já consigo desbloquear o celular É uma coisa impressionante Depois vocês procurem Esse vídeo assim Que é interessante Isso tudo é projeto Nasci de Hikerspace E no Calango? Ah, tem no Calango também No Calango a gente Criou esse projeto Monitor Acerrado Eu ainda não existia Não estava frequentando Com a turma Não estava junto Não sei detalhes Depois você procura aqui O Ebert A turma ali Que o pessoal vai saber Explicar bem direitinho Mas a ideia aqui era assim Todo mundo aqui Quem veio de outros estados Está sentindo aí Um pouco de secura Às vezes o nariz sangrando A gente tinha esse problema Sempre teve essa questão Da Segura Aqui em Brasília E em algum momento Se fechavam as escolas Porque a umidade Estava muito baixa Outros momentos Não fechavam Mas a gente sentia Que estava mais seco No dia que fechou Ficava sempre aquela dúvida Será que essa medição Está certa Não dá para a gente auditar Isso daí E aí como a galera Estava brincando muito Com o Arduino E afins Falaram Vamos fazer Os nossos medidores A gente espalha pela cidade Bota um servidor Para agregar Essa informação E a gente vai ter Uma medição Talvez até muito melhor Do que o governo Está usando Para tomar essas decisões Então é um projeto Bacana que surgiu com a gente E é isso Eu queria dar Bastante tempo Para a pergunta Porque a gente vai Ter o pessoal Das comunidades Aqui Rafael do MetaHack O pessoal tentou Me dar vários recados Aqui E a gente Puder conversar mais Eu acho que vai ser bem legal Beleza? Obrigado Muito bom Obrigado Lindo Vai passar o microfone aí Não levantem